Quem costuma ir ao supermercado já deve ter percebido que as hortaliças estão mais caras. A instabilidade do tempo prejudica a qualidade e aumenta o preço dos produtos. É difícil encontrar por aí alguém que pelo menos uma vez na semana não faça compras no setor de hortifruti. E é muito fácil conversar com pessoas que já perceberam o aumento no preço desses produtos. Chegou aqui em salgado esse preço R$ 5,99 italiano. Italiano é gostoso, mas eu continuo comprando do mesmo jeito, porque eu usufrui bastante de legumes. Mas se pudesse melhorar um pouquinho o preço, compraria muito mais. A semana passada estava mais baratinha, estava R$ 2,49. Olha, aumentou. Na Ceasa, por exemplo, alguns itens tiveram reajuste de até 50%, como é o caso da beterraba. A couve-flor subiu 33% e a cebola 25%. Já o pepino caipira teve alta de 16,7%. E o tomate, bastante comum na mesa dos brasileiros, aumentou quase 15%. A instabilidade climática é apontada pelos produtores como o principal fator que influencia na alta dos preços. Com momentos de calor excessivo e outros de chuva, a produção fica prejudicada. E acaba refletindo tanto nos preços mais elevados e também na qualidade desses itens. A hora da compra é uma maratona para escolher os produtos de mais qualidade. Para driblar os preços altos, muita dona de casa acaba pesquisando para encontrar os locais mais em conta. Mesmo assim, a quantidade elevada já não é mais a mesma. Eu levava 1,5 kg, 2 kg, levei meio quilo, 110 gramas. Às vezes pego 4, 5. Faço isso. Obrigada. 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 Obrigado.